Gente, agora eu comprei a Selva por R$1,00 Malmamão, pepino, beterraba e alface E ainda tenho R$9,00 Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é feira com R$20,00 Já tem um vídeo desse aqui no canal, mas eu fiz outro Pra te mostrar que você pode fazer uma reeducação alimentar Você pode fazer uma dieta com pouco dinheiro E se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal Deixa o seu like, ativa o sininho de notificações Porque nós temos vídeos aqui de segunda, quarta e sexta, tá bom? Eu tô regravando esse começo de novo porque eu perdi o começo desse vídeo Então vocês vão me ver aí com outra roupa, ok? Mas é isso Ah, não deixe de me seguir lá no meu Instagram pessoal Lá eu ponho muitas dicas de alimentação e mostro o meu dia a dia E também no Instagram da minha loja de moda fitness Lá tem muita motivação pra você com certeza conseguir alcançar os seus objetivos, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo Um beijo Gente, cheguei aqui agora e tô com a minha mãe Olha só minha mãe, gente Parece uma menina, né? Todo mundo fala que a gente é irmã E até que tá chegando bastante gente agora, sabe? A gente pensou que é quase uma hora já que não ia ter ninguém Mas até que tá cheio, então bora lá pras compras Aqui eu comprei abacaxi outra vez A gente sempre gosta de vir nessa banca Os pacotes são bem recheados E hoje eu tipo, levando três Pega três, pacote dois Pega três Vocês tão ouvindo? O quê? Três pacotes por dois meses Tu lembra de quem? Tô pensando muito, muito, muito Agora vamos ver alface Vamos ver quanto que tá Encontrei alface ali Só que tá dois por cinco Ver se consigo achar mais barato Mais pra frente Vou pegar a mamão agora Limão cheio de caldo e acedo, dois reais Um real, paga Um pé de limão, dois reais Gente, achei um alface mais barato Um real o pé, gente Paguei, ó Um real o pezinho de alface Estou no lucro Ó, já comprei batata doce É, batata normal Mamão É, pepino Beterraba E alface E ainda tenho nove reais Ó, peguei tomate agora Paguei três reais Um pouco mais de meio quilo de tomate Gente, agora eu comprei a selva Por um real Já comprei tudo isso E eu ainda tenho cinco reais Obrigada Gente, vocês viram? Eu consegui comprar quatro abacates Dois reais Gente, ó, e por último Com aqueles três reais Eu comprei Meia dúzia de mexerica E um abacaxi Por apenas Um e cinquenta Um e cinquenta A meia dúzia de mexerica Então com vinte reais Deu pra comprar Tudo isso Olha só O tanto de coisa Gente Bom, gente Terminamos aqui Estamos indo pra casa Muito suadas E cansadas Cansadas Mas Tudo vale a pena Não é mesmo? É Terminamos Agora são Um e trinta e nove Da tarde Vamos para casa E eu espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado De ver o que eu compro Aí pra semana Pra dieta Espero que eu tenha mostrado Pra vocês Que dá pra gente Fazer dieta Sem gastar rios de dinheiro Sem ficar pobre Sem usar o cartão de crédito Tá bom? Que é capaz É só você se esforçar Não adianta você ficar em casa Reclamando Que você tá acima do peso Que você tá com a barriga grande Se você não se esforça Se você não pega o hábito De ir na feira Se você não quer mesmo emagrecer E esse canal tá aí Pra te ajudar Tá bom? Eu tô aqui pra te ajudar E eu tenho certeza Que você vai conseguir Basta você querer Ter força de vontade Ok? Então é isso Não esquece de se inscrever Aqui no meu canal De deixar o like no vídeo Me seguir lá no Instagram pessoal E no Instagram da minha loja E até o próximo vídeo Um beijo Tchau